Fala, pessoal! Beleza? Antônio novamente com vocês! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E desta vez, galera, daremos início a uma nova saga por aqui, tá? Vamos começar a jogar Lords of the Fallen, beleza, galera? Estou jogando aqui no computador, tá? Estou utilizando a Steam, comprei ele. Comprei a versão, galera, Deluxe, tá? De pré-release. Então, a gente vai ter uma classe adicional e vai ter também algumas coisas, assim, que alguns cosméticos, no caso, que são algumas cores. Tem uns itemzinhos iniciais ali, mas nada tão relevante, beleza? Inclusive, pelas classes que eu vi aqui, galera, eu nem vou chegar a utilizar a classe que vem com a versão Deluxe, belezura? Bom, essa aqui, literalmente, é a minha primeira experiência com o game, tá, galera? Então, assim, pra quem já viu meus vídeos antigos e já viu a playlist, tem uma playlist, galera, criada no canal, onde é, literalmente, a minha primeira jogatina com o jogo, tá? Onde eu exploro, onde eu aprendo, onde eu vou vendo e descobrindo ele todo aqui, conforme for gravando os vídeos pra vocês, tá bom? E eu gosto, galera, de fazer uma exploração totalmente tranquila, detalhada, sem pressa, passando cenário a cenário, matando os inimigos, morrendo e assim por diante, tá, galera? Tá caro pra caramba, caramba, comprar jogo. Então, assim, a primeira jogatina, especificamente, galera, eu prezo muito pela gente realmente explorar o jogo, sentir o jogo, sabe? Então, se você gosta de uma exploração deste jeito e quer aí, realmente, ver como que o jogo tá, você tá no canal certo, belezura? Bom, e como que vai ficar em relação aos vídeos no canal, porque tá tendo aí a série de Lies of Pi. Os vídeos de Lies of Pi, galera, a gente vai sempre estar postando um por dia aos meio-dia. Agora, Lords of the Fallen, eu quero, no mínimo, trazer dois, mas não prometo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Um vídeo de Lords of the Fallen, pelo menos, às 18 horas. Isso, assim, é meu compromisso com vocês, tá bom? Se eu conseguir gravar dois, aí eu vou ver em que horário que eu libero um segundo, belezura? Porque se eu liberar muito cedo, consequentemente, não vão assistir Lies of Pi. Série essa aqui já teve uma decadência, assim, muito grande de visualizadores, beleza? E se eu colocar muito tarde, vai ficar ruim, porque às vezes eu perco alcance. Sei lá, liberar um vídeo domingo, às 22 horas. Tem pessoa que já tá dormindo, porque tem que acordar 4 horas pra ir trabalhar e coisa do tipo. Totalmente normal. Então, eu vou ver certinho. Mas, então, certeza absoluta é um vídeo de Lies of Pi às meio-dia e um vídeo de Lords of the Fallen às 18 horas, beleza? Eu fiz aqui uma jogatina, assim, muito rápida, tá? Criei um novo jogo, vi ali algumas classes iniciais. E entrei no jogo apenas pra mexer na configuração, tá, galera? Porque, aparentemente, o jogo tá bem pesado ou ele está mal otimizado, tá, galera? Deixei aqui a resolução nativa do meu monitor, tá? Sincronização vertical ligada. Deixei capada a 60 FPS, por mais que esteja muito difícil chegar nisso, beleza? HDR tá ligado. Deixei aqui, né, o DLSS, que é a inteligência artificial das placas de vídeo RTX, ligada pra dar mais desempenho. Então, tá no modo desempenho. Mas a parte gráfica, galera, na definição automática aqui, o jogo recomenda que eu jogue literalmente com tudo no médio, tá? Mas algumas coisas eu aumentei. O que eu aumentei? Coloquei aqui a distância de visão alta e deixei qualidade de efeito visual no alta, tá? E qualidade de textura deixei no ultra, beleza? O restante aqui ficou no médio, algumas paradas ficou ligadas. Essa aqui eu deixei desligada, eu não gosto de desfoque de movimento. Som deixei um pouquinho baixo. Eu vi aqui, galera, que existe o cross-platform, beleza? Só que eu vou jogar offline, galera, porque eu literalmente não quero ser invadido. Porque ali tá mostrando que tem modo cooperativo, tem jogador versus jogador, tem vingança. E eu não quero que alguém entre no meio da nossa jogatina aqui e comece a arrebentar a gente, belezura? De resto, creio que não mexi em nada. Então é isso, tá, galera? Mas antes de eu começar aqui, tá gravando, tá gravando tudo muito bem. Deixa o seu joinha, deixa aquele comentário lindo, bonito, cheiroso e gostoso que só vocês sabem fazer. E não se esqueça de se inscrever no canal caso você não for inscrito, tá? Rapidão, dá um clique aí, seja mais do que bem-vindo a essa família, belezura? E se você puder clicar também no link da descrição e me seguir nas outras redes sociais, vocês vão me ajudar demais, belezura? Que eu tenho planos magníficos pra aqui um ano e meio, dois anos, em relação a essas outras redes sociais, fechou? Então agora sim, sem mais delongas, bora jogar. Vamos lá, galera. Novo jogo, belezura. Eu não vi as cutscenes, tá, galera? Eu pulei elas, então vamos ver juntos agora. Eu não vi as cutscenes. Eu não vi as cutscenes. Borias, me desculpe, e me desculpe esse arma de entrega a um servidor mais mais do que eu. Eu não vi as cutscenes. o metal para esse crusader. Você... falhou. Solado, galera. Foi solado o bichão ali, viu? Boa. Então, aqui temos as classes. Essa aqui especificamente, tá, galera? Se eu não me engano, é da versão Deluxe, tá? Bom, vamos dar uma olhada nas classes. Eu tenho que selecionar elas aqui realmente para ver os atributos dela. Bora lá. Temos aqui, galera, então, o Cruzado das Trevas. Um paladino dos Cruzados das Trevas. Uma ordem militar de elite a serviço da Igreja da Radiância de Óreos que espalha os ensinamentos da Igreja e de Óreos pelo meio que for necessário. Uma classe fisicamente poderosa, adequada para quem prefere uma abordagem mais agressiva. Tá, eu tenho ali o tipo de corpo. Na hora que eu estava aqui dando uma olhadinha nas classes, eu queria que isso seja masculino e feminino, né? Mas uma coisa me entristeceu já aqui, galera. É... Literalmente, tem apenas um sprite de armadura. Não muda do masculino para o feminino. Eu acho isso bem, bem ruimzinho. Mas tá bom. Tá uma armadura bonita, bem feita, legal, estilosa pra caramba. E ali do lado tem, ó, as armas. Aí eu vi também, ó, que tem ali aquela parte de baixo, mas muda de um para os outros. Vocês vão ver também. Um exemplo disso é, embaixo da espada tem alguma coisa no X. Mas lá nas classes de baixo é uma outra parada que eu não sei como que funciona. Temos a armadura e os atributos, né, ó. Força, agilidade. Eu acredito que a agilidade seja como se fosse uma destreza. Resistência, vitalidade. Radiância e inferno. Eu acho que a radiança e inferno ali é como se fosse fazer um paralelo com a inteligência e fé. Tá, galera? Vamos passando pelas outras. Cavaleiro sagrado. Um cavaleiro resoluto cuja lealdade a clériga e a sentinela sagrada só é comparável à determinação para destruir a Jir e os rogar. Uma classe focada em proeza física reforçada por radiância. Temos uma espada de mamão. Uma espada comum, né? Um escudão de madeira. Aí tem uma parada ali no X também, ó. Que eu não sei o que... Ah, tá bem no bolsinho dele ali, ó, galera. Tá vendo? Eu acho que é aquilo. Uma armadura razoavelmente média pra pesada. Eu acho. Não sei. Temos uma quantidade ali relevante em força. Bastante resistência e vitalidade. Isso aqui é como se fosse um cavaleiro, cavaleiro mesmo, né? Tá sagrado. Não sei por quê. Lobo de guerra de Udirangri. Lobo de guerra, tá. Um defensor experiente da terra de Udirangri que se provou digno do honorável rank de lobo de guerra após concluir a antiga aprovação exigida. Uma a que poucos sobrevivem. Uma classe devastadora com armadura leve. Movida a força bruta para o bem e para o mal. Temos aqui, então, galera, eu acho que é uma espada pesada, eu acho. Parece muito, muito, mas muito a Claymore de Ragnarok. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Usei muito nos meus Lorde Knight. Aí temos um machadinho ali que também eu não sei exatamente como que é a funcionalidade dele, mas tá aqui, ó, na lateralzinha do boneco. Uma armadura meio xamonística, doidão, né? Tem muita força esse boneco. Tem muita, muita força, uma resistência ok e uma vitalidade baixa, né? Por assim dizer. Mas provavelmente o bagulho aqui é porradeiro, viu? Partidário. Um lutador obediente de Mornestad, cujo lamento pela destruição do reino por forças invasoras alimenta a luta em seu nome, seja combatendo de perto com seu Mangual ou de longe com sua besta. Uma classe completa, forte e confiável. De fato, galera, temos então aqui, ó, uma arma bem diferente. Bem diferente, a besta, né? Uma armadura levezinha, pá. Essa classe é bem equilibrada, força e agilidade ali bem equiparada uma outra, o famoso quality, né? Resistência e vida exatamente igual e radiança e inferno exatamente igual também. Infantaria de Mornestad. É uma lançona? Lança-lança. Tem duas lanças. Será que dá pra fazer, sei lá, o Power Instance? Será, galera? Um soldado experiente de Mornestad, cujo tempo na lama e no sangue das batalhas ensinou o valor de agilidade, velocidade de manter o inimigo distante. Uma classe para quem prefere destreza e defesa leve a forças e armaduras pesadas. De fato, eu acho que agilidade então é como se fosse uma destreza, ó. Tem 14 pontos, mas é equilibrada também, um escudinho pequeno de ferro. Guarda, pena preta. Cara bem Bloodborneano, muito. Inclusive, essa capa dele lembra muito a capa de L do Bloodborne e todo o restante do conjunto de armadura dele, mas muito, muito bonita. Lembro do grupo de guardas de elite que patrulhava as florestas do feudo de Inringar. Antes de uma terrível maldição assolar sua terra. Uma classe acessível, ideal para quem prefere versatilidade a uma abordagem focada. Então temos um machado médio bonito, pra caramba. Lembra um machado viking. Escudinho, parece um arco curto também, não sei. E os atributos dele, ali ele é mais focado em agilidade, mas não tem nada assim, tipo, nossa. Mas é uma classe bonita. Espreitador exilado. Duas adagas, duas adaguinhas sinistrinhas, bonita pra caramba. Tem mais uma no bolso dele ali, eu acho que é uma adaga, não sei. Armadura bem leve, muita agilidade. Muita, muita, muita agilidade. Espreitador exilado. Um antigo assassino imperial, sua ruína e subsequente banimento de sua terra natal, transformou em um assassino nômade que mata com rapidez e eficiência por dinheiro. Um mercenário, né? Uma classe difícil de dominar, mas também letalmente eficaz. É uma classe avançada, galera. Por que ele seria uma classe avançada? Não sei. Pastor de Órios. Um pastor itinerante, cuja fé inabalável na vontade divina de Órios guia seu caminho enquanto propaga a luz divina. Uma classe fisicamente vulnerável que depende da radiância, seja para proteção ou para remover a carne pecadora dos heredges. Também avançada. É o famoso clérigo grosso, né? Porque olha a harmona que ele tá, o marretão. Martelão de respeito, viu? Tem um escudinho todo quebrado, tá nas costinhas dele. Tem uma paradinha ali que é pra, creio eu, tacar, se for seguir a regra do Soulslike, né? Que é pra tacar de fato as magias de fé. Ó, isso que eu tava falando que muda, aqui já é R1, tá vendo, galera? Nos outros lá em cima tava o X. Não sei exatamente como que isso é na prática. Tem a armadurinha, armadurinha leve, puro pano, né? E ali, galera, ele é extremamente, tem muito, muito, mas muito mesmo daquela radiância. Eu acredito que radiância seja assim, meio que a fé, né? Por seguir aqui a ordem da pequena lore dele ali, ó. Cultista do fogo. Essa aqui eu vi, olha, tá bonita demais, viu? Olha que sinistro, galera. Tá muito louco, mano. Olha o bagulho ali no bolso dele. É uma mão, cara. Eu não tinha visto esse detalhe ainda. Toda lascada. Nossa, mas então ele tem três armas, ó. Ele tem essa arma aqui, o cajadão. Tem esse negócio na mão dele e tem mais essa mão doidona, Armadura extremamente leve e esse aqui já tem muito focado naquele inferno, ó. Um adorador fervoroso de Adir que jurou finalmente ver a ordem natural restaurada e o retorno do verdadeiro deus da humanidade. uma classe de alto risco que depende de proficiência em magia infernal. Acho que isso aqui é como se fosse um mago, né, de inteligência. Eu acredito. E temos o condenado que é o famoso peladão, né, galera? A arma dele é um balde ali no X eu não sei o que é aquilo. Esse é um negócio de ferro, eu não sei o que é. Tá aqui na cintura dele, eu acho. Uma bolinha doida. E ele vem com os atributos todos iguais, né? Um prisioneiro miserável que sofreu tormentos indescritíveis havendo ou não qualquer culpa. Uma classe para quem repudia fé e avança na adversidade com mãos firmes e ensanguentadas. Escolha por sua conta e risco. Bom, pra quem já viu minhas primeiras jogatinas sabe que em geral a primeira jogatina eu curto jogar, galera, com um cara parrudo, parrudo mesmo, grosso, um arombado, sabe que tem vida assim, ó, pra dar e vender. Porque quando é a sua primeira experiência com Souls-like você só morre. Só morre. Então quanto mais vida melhor. Achei legal esse aqui, ele tem muita força. Então possivelmente ele tira um dano razoável e de início dá-se a entender que se eu passe ali o atributo que dê vida pra ele, que eu acredito que seja vitalidade, ficaria bom, viu? Ficaria bom. Tem esse cavaleiro aqui também, achei ele bem interessante. Mas, galera, eu acho que eu vou fazer diferente, viu? Eu acredito que eu vou jogar com esse pastor de horas, porque eu curti demais o design dessa marretona e aí eu vou querer meio que seguir esse design pro nosso boneco, né? Se assim as armas permitirem. Não sei se elas vão ter escala ou coisa do tipo, mas eu queria seguir realmente essa parada de carregar um martelão e sentar magia de fé no pessoal, galera. De fé não, né? De radiança. Então, pela primeira vez, vocês vão ver eu começando com uma classe que não tem nada a ver com o meu perfil. Totalmente fora da minha zona de conforto. Daria pra jogar com uma mulher, eu acho. Mas eu vou jogar com o personagem masculino mesmo. Então, vou apertar aqui Start. Eu nem mexi nessa parte de alterar o personagem, galera. Porque o intuito realmente era só começar o jogo pra ver como que tava rodando. Eu não vou perder muito tempo aqui não, viu? Deixar essa cara aí mesmo. O cabelinho dele tá parecendo o meu já também. Cor de pele. Nossa, cara, você tá muito branco agora, viu? Aí, vou deixar essa aqui. Boa. Não vou mexer no cabelo. Só tem que deixar mais preto. Aí. Deixar totalmente pretão. Isso. Pelo facial, galera. Tem umas barbas aqui. Essa aqui não. Essa aí fica com cara de padre doentil, viu? Com todo respeito. A barba, mané. Essa aqui. Calma aí. Tem essas aqui também, ó. Essa aqui é legal. E essa? Ah, cara. Quem aqui teve a ideia de colocar flor na barba dessa barba, mano? Por quê? Por que colocar flor nisso, velho? Não faz sentido, mano. Será que tem como tirar? Deixa eu copiar a cor do cabelo. Eu acho que não tem como tirar, galera. Não sei se eu copiei ou não. deixar assim. Bom, vamos deixar assim então, né? Textura facial. Nossa, pele estranha, hein, rapaz? Sem desenho, sem nada. Vou deixar essa aqui mesmo. Idade. Idade avançada, é isso. A gente vai ser idoso, viu? Um velho, ó. Enrugado mesmo. Pode deixar a cor do olho assim, nariz assim. Pode deixar tudo assim, tranquilo. Tatuagens. testa. Trapagem bem estranha. Calma aí, galera. Tem uma cruz aqui, ó. Isso é uma cruz? Eu acho que é uma cruz, galera. Seguinte, eu vou deixar ela. Ela mesmo, estouro. Nossa! Ansudão ele tá, viu? bochecha, não sei o que. Bom, vou deixar isso aqui assim. Tem como continuar. Ah, tem como mexer no corpo também, ó. Não é porque a gente é padre que tem que ser gordão, né? Vai ser musculoso, muscular, cor da pele tá ok. Tem como pôr tatuagem. No peito? Ah, mas essa tatuagem tá muito apagada. essa aqui. Nossa! É isso, galera. Esse é o nosso símbolo, o símbolo da fé. Nossa fé será imbatível, tá? Imbatível mesmo. Isso, é isso que eu quero, Braço esquerdo? Tem como pôr também, estoura. Aqui. É isso, ó. Perna, na perna também vai ter, filho. Você acha que não? Tamanho do quadril, você pensa do padre, filho? Vai. O que você, você tá treinando perninha? Tem que treinar a perna, viu, rapaziada? Fazer um agachamento, fazer uma extensora. É isso, estamos agora imbatíveis. Essa aqui é diferente, velho. Ela é diferente, ó. Nossa fé está imbatível. Ninguém mais vai ter mais fé do que nós. Porra. Vai. Gostei. Tem como mudar o nome. Eu não sei que nome que eu vou pôr nele, galera. Vou colocar... O que eu coloco, galera? Noel. que nome que eu coloco nisso, galera? Nossa, nome pra mim é a pior parte. É inabalável. Ah, não dá, galera. Determinado, determinado, não dá, velho. Determinado, não dá, não dá. imbatível. Imbatível. Isso, seremos imbatíveis por conta de nossa fé. Boa. O tutorial, o que é isso? É assim, né? Deixar ligado? Acho que isso tem que estar ligado, né? Ah, que bom que tem como pular o tutorial, porque quando for criar um segundo personagem, né? Ah, tem que segurar. Vambora. bonnet. transportation QualcHHHH Receiver of his grace. Great potential dwells within your doubtless for you to be chosen thusly. And so does Aureus Essa sabedoria guarda minha mão no destoamento deste boon subterrâneo. Teu sangue foi feito sacrosancto com a marca dos cruzadores escuro. Prove-te-se a valer nisso. Segue-me nas mãos da caixa. Nosso trabalho é do maior importância. Acho que é porque tá carregando tudo, os assets, né? Que doideira. Trava até a minha webcam, ó. Beleza, ó. Ali, galera, na lateral direita eu ganho aquelas coisas, ó. Que é da versão deluxe, tá? Aí, ó. Já parou. Mas... Então é normal, ó. Assim que entra aqui o negócio fica doido mesmo. Bom, eu perdi, galera, uns 10 minutos exatamente aqui nessa poça d'água. Simplesmente mexendo em configuração. Mas não joguei, tá? Realmente não joguei. Mas, né? Vamos desvendando aí, ó. Temos uma barra, então, de HP e stamina e mana. Bem embaixo da mana ali deve ter... Sei lá o que que é aquilo, mas tem uma chama. E... Vamos seguindo, galera. Vamos seguindo que deve ter coisa aqui pra nos ensinar a jogar. Como que ocorra? Tá aqui concentradão, maluco. Ai, ele tá diferente, né? Poxa. Poxa. Personagem tá ágil, viu? Será que tem ataque? Acho que tem. Ali é onde eu estava, né? Ali é onde eu defendo, galera. Defendo. Tem uma lanterna doida. Tudo parece um item. Calma aí. Opa. Fixar álbum. Pressione R para fixar. Tá, beleza. Aqui não tem segredo nenhum, né? Calma aí. Boa. Crânio de vigor... Enervado. Crânio cheio de nervo. Que isso, hein? Tá. Consolado. Nossa. Toma no meio do coquinho, rapaz. Tem uma cruz de madeira. Tem item ali também. Enquanto se mover para frente... Ah, aqui é o L3, ó. Ah, isso é bom até, viu? Eu acho que isso é bom. Beleza, ele estoura. Tem como pular. Só apertar X enquanto eu... Eu corro. Ah, já sei onde é isso. Tá bom. Eita lasqueira. Renegado. Ah, é mais uma tinta, né? Isso aí é tinta. Opa. Coisa aqui. Padre maluco, velho. O bichinho é acelerado, viu? É a estamina... Estamina rende. Vou mexer ela. Opa. Quando fixar em um alvo com R, use bolinha para desviar rapidamente. Tá. Ao pressionar duas vezes, você pode rolar. Então, tem a rolada e a roladona. É um bicho. Ali. Toma aí. Toma. Hoje não. Hoje não, viu? Sai de fogo. Aparentemente, não tem nada aqui. Tem um bicho ali, ó. Tem um bicho lá em cima, ó. Rocha arremessável. Inventário. Abre seu inventário. Abre seu inventário. Tadatã. Modificio elecione. Tá aqui tranquilinho. Martelo de pastor óreos. As armas têm nível. Chirpo. Beleza. Peso. Espaço de runa. Então, são duas mecânicas aí que talvez seja interessante lá no futuro, né? Nível. Quero espirrar, galera. Maiou, viu? Não saiu, não. Duas mecânicas que talvez seja legal lá no futuro. Nível. Não sei se a gente vai encontrar armas de nível diferente ou a gente pode upar uma arma, né? Espaço de runa. Não sei. Temos escalas, então. Força, agilidade. Radiância e inferno. A nossa aqui, no caso, né? D menos em forças. C menos em radiância. Parece que eu falo radiação. Tem alguns elementos meio doidos ali. Não sei. Sangramento. Fogo. Veneno. Luz. Explosão. Congelamento. Não sei. O martelo de um pastor de óreos. Aumenta sua radiância para ganhar mais percepção. O que é radiância e percepção? Não sei. Tem como abrir modo foto, cara. Olha. Nossa. Isso aqui é muito legal, galera. Para fazer thumbnail. Muito, muito legal. Não sei ainda como que vão ser as thumbnails, mas... Tá. Temos poder de ataque no total. Isso é muito legal. A forma como tá ali é o que eu falei no Lies of Pi, galera. Que é uma coisa que falta lá. Que é literalmente isso. Eu tenho 45. 47 de dano físico mais zero. Porque não tem nada a mais com a escala. E divino. Eu tenho 47 de dano base mais 5 por causa da radiância. Totalizando 100 de dano. Cara, isso é muito bom. Porque você não precisa ficar fazendo conta na cabeça, né? Proteção de bloqueio. Eu acho que isso aqui é proteção se eu defender com a arma, né? Exatamente isso, ó. Porque o escudinho tem 30 de redução de dano físico. Será que tem algum 100? Se tiver é bom, viu? Ah, e as armas. Não só as armas, né? O escudinho tem requisitos para ser utilizado. Martelinho requer 10 de força e 13 de radiância. Catalizador de pastor de óreos. Nível zero. Catalizador radiante. O peso em leve. Olha só, galera. Espaços de feitiço. 3. Então eu posso equipar 3 feitiços usando esse catalizador. Eu tenho 100 de dano mais 10 de escala. Escala C negativa ali em radiância. Eles também precisam de requisitos, ó. Preciso de 12 para usar isso. Aqui no R1, clarão radiante, ó. Só que eu uso o R1 para atacar. Entendi isso aqui ainda. Um clarão radiante que causa dano aos inimigos à frente. Entre as sentinelas sagradas, as manchas de sangue nas máscaras das abadeças são consideradas uma indicação do profundo lamento pelo pecado cruel e sem limites que infesta este mundo. Eu preciso de 8 de radiância mais um catalizador radiante. Será que eu vou ter outros catalizadores? Tipo, outros tipos? Talvez, viu? Posso equipar alguma coisa no R2 e no X. Tem uma armadura cabeça toda leve. Uma armadura toda leve. Com instigações de dano e certas tolerâncias que eu acho que são resistências, né? Possivelmente, eu acho. Beleza. Itens de acesso rápido. Sangue nariques. Nível 0. Itens de acesso rápido. Custo de uso 1. Um dispositivo usado para administrar o sangue curador de pieta. Não sei o que isso significa. E alguma dessas coisinhas aqui veio com a edição que eu comprei, galera. Instaura uma pequena quantidade de mana. Cura com o tempo. Mana. Eu acho que eu não vou usar nada disso agora. Eu acho. Ali embaixo temos o tal fardo. Eu acho que é o peso do personagem. Temos um peto com cordão umbilical, tá? Inventário. Aqui a lanterna doida. Uma lanterna criada por Morru, o último no Ratano. Contém uma luz estranha e voraz que permite ao portador escolhido não apenas adentrar e manipular o umbral, o reino oculto, além de Axion, mas também ressuscitar. Um rosário dado a você pelo inquisitor Dumir, dos Cruzados das Trevas. Era aquele padre que tava lá embaixo também? Sendo uma ordem militar de elite a serviço da igreja da Radiância de Óreos. Os Cruzados das Trevas espalham os ensinamentos da igreja e dos deuses Radiante. Óreos. Uma pequena inscrição na parte de trás do rosário diz. Purifique os cinco bastiões. Aqui temos as cores. Temos gestos. Legal. Não tem como usar? Como que eu uso isso? Aqui é tudo. Meu por... Ah, isso aqui é bacana. Olha só, galera. Tolerância. Só não mostra o dano total aqui, né? Seria bom se mostrasse o dano total aqui também, ó. E as tinturas. Ah, é facinho pintar armadura, cara. Olha. Pô, isso aqui é legal, viu? Pra fazer umas combinações de cores aí. Nossa, muito da hora, velho. Isso é bom demais. Vamos seguindo, então. Opa. Combate à distância. Pressione para cima para selecionar o modo de combate à distância e pressione L2 para usar a arma de combate à distância equipada ao catalisador de encantos. Então eu tenho que selecionar o modo de combate à distância e ainda assim segurar L2. É isso? Todos os ataques à distância consomem munição humana. Tipos diferentes de munição e feitiços têm diferentes custos. Para arcos, bestas e itens arremessáveis, mantém L2 pressionado para permanecer no modo de combate à distância. Arcos, bestas e itens arremessáveis. Eu tenho que manter. O menu de acesso rápido mostra como alternar entre os tipos de munição. Usei R1 para um tiro rápido e R2 para mirar com precisão. Quando fixarem um inimigo, ambos os tiros serão rápidos. Para catalisadores, se nos interessa, mantenha L2 pressionado para permanecer no modo de combate à distância. O menu de acesso rápido mostra qual botão pressionar para lançar cada feitiço. Atribua feitiços a cada botão por meio do menu de equipamentos. Nossa, então é aqui que eu equipo as minhas magias, eu acho. Eu acho. Peraí. Ah, aquilo ali é o símbolo do meu catalisador. Agora eu entendi. Então eu selecionei o que é de fato a minha arma à distância. Eu tenho que segurar o L2 e aí sim usar o R1, que é o que está aqui. Entendi. Nossa, mas que dano sem vergonha, hein? Parece uma magia de sangue. Falando em sangue, eu vou pegar sangramento lá embaixo. Eu acerto aquele bicho lá, ó. Tá certo aquele bicho lá? O que está acontecendo aqui? Ah, tá desdoado, né? Peguei um bobolete. Peguei um cruz de madeira. Tem esse outro bagulho aqui. Ilumina. Ele está mostrando umas coisas aqui. Tem um bicho ali, rapaz. Tem umas paradas para eu fazer aqui também, ó. R1. Não usa mana, não usa nada. R2. R2. Triângulo. Triângulo eu tenho zero. Quadrado. Segurar o quadrado fez alguma coisa, viu? Tô cheio de mosquito. E esse troço aqui? Imergir do umbral. Nossa, minha vida ficou toda cozida, cara. Será que são dois mundos diferentes? É isso? Ah, eu acho que é, galera. Mariposas indicam pontos de interesse no umbral. Selecione a lanterna e levante-a para ver. Hum... Tem um olhão doido aí. Uma raiz vindo por cima. Tá. Tem uma entrada lá. Mas as paradas vão mudando, ó. Uma entidade do umbral impede. Tá. Ué. Por que minha vida tá daquele jeito aí? Olha só, cara. Bicho ali. L1 mais R2. Para o quê? Um ataque o quê? Simultâneo? Faz isso aí. Faz nada demais, não. Combinação de ataque. Todos os ataques podem ser combinados para criar combos únicos, incluindo ataques corpo a corpo e a distância. Além disso, posturas corpo a corpo podem ser alternadas dinamicamente com triângulo. Para acessar uma variedade de ataque maior. Experimente equipar diferentes armas corpo a corpo e a distância para criar estilos únicos. Nossa, o outro tomou no queixo. Ele tinha nada a ver com a história. Só tomou um na lapada na lateral direita do queixo dele. Outra cruz de madeira. Do lado foi do lado esquerdo dele, né? Tontão demais. Tá. Vou jogar com a arma em duas mãos, rapaz. Meu escudinho é uma miséria. Aqui eu posso voltar. Cura. O sangue na Rix é a sua principal ferramenta de cura e recarrega automaticamente após reviver. Ele pode ser acessado nos itens de acesso rápido e ativando os... Ah! Isso é como se fosse um Estus Flash. Navegue pelos seus itens com os direcionais e use com o quadrado. Você pode designar e equipar ali usando o botão de inventário. Então... Tá, eu não vou usar porque o meu sangue tá cheio. Fenda do umbral. Selecione a lanterna do umbral pra baixo e levante a QL2. Ah! Isso aqui eu fiz lá embaixo. Isso aqui eu aprendi lá embaixo já. Eu não sou muito fã de mecânica assim, galera. Porque eu sou o tipo de pessoa que não gosta de perder item. Principalmente na primeira jogatina. Tem um bicho ali embaixo, ó. Então, o que que acontece? Se depender de mim, eu jogo com a lanterna assim, ó. O jogo inteiro, cara. Rasga a alma em obstáculos. Pressione R para fixar neles. E selecione a lanterna de umbral e levante-a. E use R2 para coisar ou rasgar a alma. Tá, eu devo usar isso aqui então, né? Tá, coisa ruim já era. Vamos indo, vamos indo, rapaziada. Tem outro bicho ali. Rasga a alma em inimigos. Fixe um inimigo com R. Selecione a lanterna do umbral. Levante-a. Então, use o rasga-alma. Beleza. Enquanto a alma de um inimigo estiver exposta, ataque-a para aplicar dano de deterioração. Tá. Ataque um inimigo deteriorado para infligir uma grande quantidade de dano. Pão de longe eu consigo usar isso. Nossa, a alminha dele, rapaz. Solado. Explodido, viu? Beleza. Tipo um compasso ali embaixo daqueles números. Eu acho que aquilo ali são minhas almas, viu? Esse aqui é um ruim. Excessão. Drenar. Usar rasga-alma na alma de inimigo consome uma carga de rasga-alma. Aquele negócio embaixo da minha mana. De fato, usou o que eu tinha, ó. Selecione a lanterna de umbral com para baixo. Levante-a com L2. Então, drene inimigos e bolhas para recuperar cargas de rasga-alma. Então, tem como recuperar isso nos inimigos e nessas bolhas da imagem. Drenar também fornece vida deteriorada adicional e coleta o vigor deixado por inimigos na área. Vida deteriorada, eu acho que é essa vida cinzinha, né? Que é quando eu defendo e, de fato, eu não tomei o dano inteiro, mas eu deterioro a minha vida. Eu tenho que lembrar disso. Porque se eu estiver morrendo, que nem agora, ó, do jeito que eu estou, ó. Eu poderia drenar e recuperar a minha vida, certo? Esses aqui são esses vulgão que estavam no tutorial. Tá me dando alma, runa. Ah, ele me deu o rasga-alma. Será que eu só consigo recuperar a minha vida com inimigos? Talvez, né? Vamos ver se a gente acha outro inimigo. E aí a gente já testa nele. Olha lá, tem ali, ó. Deteriorias... Nossa, é isso. Isso aí, Anthony. Sua vida sofre deterioração ao entrar no umbral. Ao realizar certas ações com a lanterna do umbral. Tá. Vida deteriorada pode ser restaurada causando dano a inimigos. No entanto, você perderá tudo instantaneamente se ficar preso. Como assim ficar preso? Eu tô sugando isso? Tô não, né? Eu acredito que não. Vai tomar então. Ah, eu recupero minha vida assim também, ó. Recuperou quase tudo. Ah, bom. Acho que não recupera então o inimigo não. Talvez não nesses, né? Parada ali em cima. Ah, tem bicho aqui, ó. Toma, marretada do... É o martelinho do chapolinho colorado, malucão. Beleza. Tem uma parada. É um ruinzinho, né? É. É. Pra ser. Beleza. Pegamos... Uma quintessência santa. Basura. Bora. Enquanto estiver caindo, pressione R1 e R2 para realizar um ataque de mergulho. Além disso, você pode fixar o alvo com R para uma precisão maior. Vai. Acho que tem outro. O ataque tira um dano cabuloso, viu? Não tem nada. Pra onde? Subir. Mais zóio aqui. Vou pegar porque eles dão runa, né? Runa não, né? Eu não sei como que é o nome daquilo ali ainda. Quando o inimigo sofrer rasga a alma, ele pode ser empurrado em qualquer direção. Ah... É tipo a força, eu acho, cara. Eu tava segurando pra trás, galera. E aí eu trouxe ele. Eu acho que eu poderia empurrar ele. Isso é bom. Tem um zóio ali agora. Me olhando, ó. Tô gostando disso não, viu? Longos períodos no umbral fazem os habitantes notarem sua presença cada vez mais. Quanto mais tempo eu passar no umbral, mais perigosas serão as criaturas que caçam você. Então eu não posso ficar moscando aqui dentro, né, cara? Isso é chato. Às vezes você só quer explorar tranquilinho. Peri... Opa! Solado. Tem mais coisa estourando, rapaz. Ixi. Espera aqui, coisão. Ah, dá pra atacar rapidinho. Olha que legal, cara. Hehehehe. Vem. Se quiser roelinha, vem. Só vem. Ai, calma aí. Eu acho que tem como chupar as almas aí, ó. Desse jeito, cara. Eu acho que eu entendo... Isso é vigor? Vigor? Não, não é vigor. Apareceu um tutorial falando algo sobre isso. Nossa, tá clarão aqui, né? Paguletes aqui. Estoura. E... Que era onde a gente... A gente tava lá embaixo, né? Um... Estranhão aqui. Solado. Tá. Queimamos a raiz. Doida. Beleza. Isso aqui. É, de fato, são dois mundos, então, que a gente vive, ó. A gente tava dentro do umbral. E agora estamos em Axion, eu acho. Eu acredito que seja isso. Ah, aquele verme, ó. Posso chutar os bichos, cara. Não tem nada aqui. Humilhação. A gente vive por aqui, viu? Boca aberta. Só a gente ir embora? Eu acho que é, né? Hahahaha. Hahahaha. Humilhação. A gente vive por aqui, viu? Boca aberta. Eu acho que é, né? Hahahaha. Tem uma parada muito louco lá. Tem um negócio aqui. Tem vários negócios muito louco. Vestígios marcam os locais em que porta-lanternas anteriores caíram. A gente é um porta-lanterna, não é? A gente tá com uma lanterninha. Quando ativados, eles servem como pontos de renascimento caso você morra no umbral. E quando eu morro aqui em Axion? Vestígios ativados podem ser usados para viagem e para chamar outros porta-lanternas. Multijogador. Então já vai ter fast travel. Vestígio de Haneke ativado. Ganhei uma mariposa de secada de vestígio. Posso descansar. Apesar que não tem outro porque eu descansar, né? Não deu nada. Ih, rapaz. Vou pra acampamento? Que isso? Não. Ah, descansar tem loading. Tá. Transporte, mas não tem por onde eu me transportar e melhorar o personagem. Ah, beleza. A gente tem 2.178 do negócio. É vigor mesmo, galera. As almas, as runas, o ergo, o eco de sangue e, por assim dizer, é o vigor. Eu preciso de 1.931 pra upar já, cara. Tá. Temos força. Ela aumenta 1 de dano ali. Ficou 48 mais 1. Aumentar minhas defesas e tolerâncias. Castigo, sangramento, queimadura, incêndio, congelamento e veneno. Tá. Agilidade... Mas... Não. A força me dá mais defesa, ó. 174, 172. 246, 246, 398, 398, 310, 310. Força dá mais defesa, galera. Não sei se a armadura escala com algo ou não. Ou se é natural da força dá mais defesa. Incêndio de 250 melhora pra 250. Ué. Tá. Não aumentou meu dano porque eu não tenho nada que escale com agilidade, né? Resistência. Melhora minha energia, que é minha estamina. Melhora peso. Minhas defesas e tolerâncias. Vitalidade. Melhora a vida. Ah, legal, galera. Se eu aumentar minha vida, consequentemente eu aumento o peso, cara. Isso é muito bom. Porque nos outros Souls-like, geralmente, ou você aumenta o que te dá peso ou você aumenta a sua vida, cara. Aqui dá pra gente ficar aumentando vida. E, consequentemente, tendo mais vida e podendo equipar a armadura mais pesada. Então a gente fica com a vida alta e a armadura alta. Só que daí a gente tem que aumentar a resistência pra ter estamina. Achei interessante, viu? Radiância. Meu divino foi de 45 mais 5 pra 48 mais 5. Meu catalisador de 100 mais 10 pra 100 mais 12. Eu acho que aquele 5 tá quebrado. Ele ainda não é 6, mas ele não é mais 5. Ele pode ser 5.2, 5.6. Acho que é por isso que ele tá daquele jeito. E, aparentemente, tudo melhora minhas defesas e tolerâncias, né? Inferno também... Ah, eles também aumentam a minha mana. Tem que se ligar nisso. Mas tudo aumenta a minha defesa, cara. Tudo. Isso é bom. Isso é bom. Eu vou aumentar ponto em vida por hora. Aumentar 1, aumenta 20 de vida. Tá bom, né? Entrar. Eu acho que isso aqui é pra jogar online, mas eu não quero jogar online por hora. Tô bem tranquilinho, viu? Tô bem tranquilinho mesmo. Diário de Tácitos e mapa de Morningstar. Dá uma... Opa! Nossa, apertei o touchpad, galera. Tem uns negócios aqui, ó. Os emotes. Discordar. Saudar. Opa! E aí, meu chato? Apontar pra cima. Olha que da hora, cara. Eu queria ver o inventário. A gente pegou umas paradas. E... Tem um sal... Usado para adicionar... É buff. Uma lata de pó que fornece defesa aumentada contra a deterioração. Ah... Isso aqui, ó. Nos dá, então, vigor. Isso aqui a gente acabou de pegar. Uma mariposa do umbral de secada. Use-a para viajar para o vestígio usado mais recentemente em troca de um sacrifício... Não, não quero sacrificar meu vigor, cara. Quero não, viu? Mas isso aqui a gente volta para, entre aspas, a nossa fogueira, né? Nossa, as cruzes de madeira são armas... Extremamente horrível. Demais. Uma cruz de sentinela sagrada feita de madeira, não projetada como arma. Mas ainda capaz de servir como tal. Aqui tá tranquilo. Isso. Aqui, ó. Isso aqui a gente pegou também, né? Agora. Uma relíquia usada para melhorar o sangue nariz. Cara, parece muito Omnitrix, velho. Muito, mas muito. Isso aqui, então, melhora o meu negócio de vida, certo? Só que ainda eu não consigo. Ai, eu soltei o item. Nossa, cara. Que susto. Tá louco, velho. Perder isso, velho. Tá, mas eu não consigo usar. Putz, apertei x2x rapidão, ó. Um diário desgastado com várias páginas faltando. Esse diário pertenceu a Tácitos. Um explorador e cartógrafo desse temido que viajou pelas terras juradas. E muito além delas. Chegando por fim a Mornstad. De onde nunca parece ter saído. E temos um mapa. Mapa de Mornstad. Um mapa de Mornstad destacando alguns dos locais mais importantes para serem encontrados no reino arruinado. Tá. E aqui? Aqui nada. Aí tem um personagem. Agora a gente tem diário, galera. No diário. A gente tem só um mapa. Que é o mapa que a gente acabou de pegar. Certo? Ou eu tô doido? Mapa de Mornstad. É exatamente isso. Mas não mostra onde a gente tá, né? Tem uma bússola do lado esquerdo ali. Uma estrela do... Sei lá do que. Uma mão doida. Tem uns pontos vermelhos. Será que esses que são os pontos de interesse? Na onde eu tô? Tô ali na onde é aquela árvore? Bem no início? Eu acho que é, né? Bora. E lá, viu? Bloqueio. Bloqueio segurando ali um. Beleza. Mas cuidado. Bloquear ataques deter a sua vida. Acerte inimigos para restaurar sua vida. É exatamente a mesma mecânica do Bloodborne. Apare ataques pressionando LI1. Logo antes do impacto. Para receber menos dano de deterioração. E causar alto dano de postura. Olha. É tipo então o Lies of P. Eu posso dar um parry. E consequentemente causar bastante dano. De postura no inimigo. A postura de um inimigo é reduzida por qualquer ataque. Cada um com seu próprio dano de postura. Então experimente com todos os tipos de armas e ataques. Quando a postura for esgotada. Faça um inimigo cambalear com um ataque pesado. Carregado. Que é o R2. Ou um aparo com L1. Ou um chute. Então eu canso ele. E depois eu realmente coloco ele no status de atordoado. Por assim dizer. Eu acho que é igualzinho em Lies of P. Eu acho. Quando a gente começa a dar ataque carregado nos bichos. O sangue dele fica piscando em branco. Aí se a gente dá um ataque carregadão. Ele de fato atordoe. A gente dá um crítico. Que é o que está descrito no último ali. Talvez seja mais ou menos isso. Talasqueira. Ah, ali tem um malucão. Vou tacar. Ih, não dá para eu mirar nele. Ah, é bosta. Mas é bode tutorial. Geralmente não são tão... Olha aqui. Rapaz. Puta louco. Calmo. Calmo. Ouviu. Hoje não. Eu perdi. Solado. Ilha. 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 Vai ficar possuidão, né? Não é para eu ganhar, mesmo. Ilha. Uma hora, velho. Ilha. Um item ali, galera. Ih, maluco. É o Coisa Ruim que tava lá naquela cutscene. Vem. Ih, cacete. Eu não consigo nem mirar nele, velho. Ih, boa. O maluco desaparece. Nossa senhora. Eu esquivei, velho. Ah, tô pisando no fogo. Fica aí, ô. Vacilão. Cadê ele? Cadê ele, galera? Cadê ele? Beleza. Nossa, mas tomei só uma lapada no meio. Faleci. O que é da lanterna aqui? Ah, eu tô vivo. Olha ele aqui. Uh. Ah, mas... Isso é apelãozinho, né? O Seifa Luz. Nossa, será que tem como derrotar ele, galera? Deve ter, viu? Hehehe, vinte. Agora tem um monte de esqueleto. Ih, vai ter X1. Chegou o meu pai, vai. Bate no cara aí agora. Hã. Ué. Gordamos? Não vou saber o que aconteceu ali. Não vou saber o que aconteceu ali. Até agora, hein? Ih, galera. Eu fiquei curioso. E se derrotar esse bicho? O que acontece, velho? Bom, galera. Já faz uma hora de episódio, tá? Esse episódio vai ficando por aqui, tá, galera? Próximo episódio aí a gente continua a jogatina com o nosso padre doidão. Muito louco. Com o joelho ali, ó. Rasgando. O quadríceps do cara tá rasgando a saia dele, velho. Vocês não estão ligados, tá? E não se esqueçam. Se vocês estão curtindo, galera. Por favor, tá? Deixa aí seu joinha. Deixa aquele comentário maroto. Inscreva-se no canal rapidão. Um clique. E seja mais do que bem-vindo a essa família, tá? E se você puder clicar na descrição do vídeo e me seguir nas minhas outras redes sociais, galera. Eu agradeço imensamente, tá? Porque eu espero que no período de um ano, dois anos, esse jogo se pague com o que eu vou ganhar aqui com rede social ou coisa do tipo, tá, galera? Porque eu faço isso aqui por hobby, eu ganho centavos com isso, mas quem sabe daqui dois anos, quatro anos, tá? Então, se vocês puderem realmente apoiar, eu ajudo de... vocês vão me ajudar demais, tá, galera? E me motiva sempre estar trazendo novos conteúdos pra vocês, belezura? Bom, galera, eu vou indo nessa, então. Vejo vocês aí no próximo episódio. Valeu e... Falou!